Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios garantiu a um preso que cumpre pena de seis anos de reclusão em regime fechado, o direito de visitar a filha de forma virtual. Segundo a decisão, a visita presencial não é recomendável, já que a criança tem menos de um ano de idade. A Justiça também alegou que há risco de comprometimento físico e psíquico, caso ela seja submetida às regras de visitação do estabelecimento prisional. E a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o prazo prescricional para propor a ação de petição de herança começa a correr na abertura da sucessão e não é suspenso ou interrompido pela apresentação de ação de reconhecimento de paternidade. A tese, com força vinculativa, foi fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos e deve ser observada por tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.